Seja bem-vindo ao Conexão Ciência. O convidado de hoje é o coordenador geral de micro e nanotecnologia do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Flávio Plentes. Obrigada pela presença, Flávio. Obrigado a vocês pelo convite e pela oportunidade. Vamos conversar daqui a pouco sobre nanotecnologia no Brasil. Fique conosco, o Conexão Ciência está no ar. Estudiosos acreditam que a nanotecnologia vai ser a base da próxima revolução industrial. Mesmo sem nos darmos conta, essa ciência está presente no nosso dia a dia e pode ser aplicada de diferentes formas. Flávio, então vamos começar explicando o que é a nanotecnologia. A nanotecnologia é um conjunto de conhecimentos e de tecnologias e de capacidades que permitem você sintetizar, modificar, manipular em síntese. É construir sistemas numa escala de tamanho que é a escala de tamanho do nanômetro, que é um bilionésimo do metro. Então, nessa escala de tamanho, quando você consegue modificar as propriedades dos sistemas nessa escala, aparecem novas propriedades, você consegue induzir propriedades inusitadas que não existiriam se você não conseguisse fazer essa modificação numa escala de tamanho tão pequena quanto essa. Quais, por exemplo? Por exemplo, quando você pega um determinado material e você reduz o tamanho dele, por exemplo, vamos pegar um exemplo de um nanotubo de carbono. Nanotubo de carbono é um tubo, é como se fosse uma folha de papel enrolada na folha, na forma de um canudo, onde as paredes são formadas por átomos de carbono e nessa escala de tamanho, qualquer pequena modificação, por exemplo, na maneira como essa folha é enrolada, ou seja, como você estrutura os átomos de carbono na parede, você pode ter um material que é, por exemplo, um semicondutor ou um material que é metálico. E você pode modificar tanto as propriedades químicas, como as propriedades físicas, como as propriedades biológicas de diversos sistemas, simplesmente alterando a composição, a forma ou simplesmente a configuração nessa escala de tamanho. E em que áreas que a nanotecnologia pode ser aplicada? Ela pode ser aplicada em todas as áreas, física, química, biologia, nas engenharias, nas ciências de materiais, na medicina, na farmácia. Então, a nanotecnologia, ela é uma ciência, uma tecnologia que ela percorre essencialmente todas as áreas do conhecimento e todos os setores econômicos. Quais são os setores, então, mais estratégicos em que a nanotecnologia está sendo estudada, aplicada aqui no Brasil? Olha, aqui no Brasil, dentro do plano Brasil Maior, nós temos definido alguns setores estratégicos, que inclui a área aeroespacial, inclui a área da saúde, inclui a área de agronegócios, inclui a área de meio ambiente, inclui a área de materiais, e em todas elas, a nanotecnologia tem uma aplicação importante. Então, por exemplo, vamos pegar a área da saúde. Então, na área da saúde, medicamentos, por exemplo, que tem uma entrega controlada e que são direcionados especificamente a determinados órgãos, por exemplo, eles são produzidos utilizando nanotecnologia. Então, hoje, quando você toma um medicamento comum, um comprimido, você toma aquela dose toda de uma vez, ela vai para a sua corrente sanguínea sem muito controle. Com a nanotecnologia, por exemplo, quando você encapsula esses componentes ativos em cápsulas abaixo de 100 nanômetros, você consegue fazer duas coisas. Primeiro que você consegue construir cápsulas que liberam esse medicamento aos poucos no seu organismo. Então, você toma uma dose só e você pode ter uma persistência do medicamento, por exemplo, por um dia, ou por dias, ou até por semanas. E os efeitos colaterais são menores. E os efeitos colaterais são menores. Ou você pode fazer também, você constrói cápsulas, onde você endereça, você consegue construir. É como se você desse o endereço exato de onde aquele medicamento tem que atuar. Então, a cápsula vai diretamente, por exemplo, para uma célula cancerígena, ou para um órgão que precisa receber aquele medicamento. Então, não se distribui por todo o organismo. Se distribui apenas onde ele precisa atuar. Então, esse é um exemplo na área da saúde, por exemplo, claro, para a nanotecnologia. Na área da agricultura, o mesmo princípio se aplica. Então, por exemplo, na administração de agrotóxicos ou defensivos agrícolas. Se você faz uma entrega direcionada e controlada, você usa menos defensivo, eles são mais efetivos. Mesma coisa na área de nutrientes, por exemplo. Fertilizantes e nutrientes para as plantas. Então, esses princípios estão todos sendo aplicados e de uma maneira já com bastante sucesso e com produtos já aparecendo no mercado, em teste clínico. Então, o impacto da nanotecnologia no nosso dia a dia é muito grande. Como é que estão as pesquisas? Como é que está o Brasil no desenvolvimento dessa ciência? Olha, o Brasil, ele está bastante bem na área científica. Então, o Brasil tem uma produção científica bastante significativa em nanotecnologia. Muitos grupos de pesquisa atuando com bastante qualidade, tanto em unidades de pesquisa do governo, quanto em universidades. E já existe no Brasil também uma quantidade bastante razoável de conhecimento, vamos dizer, de ciência básica, que está migrando já para produtos. Então, eu diria que hoje, no Brasil, nós estamos bastante bem na área de ciência e que já estamos avançando nessa transformação do conhecimento científico, do conhecimento básico, em tecnologias, em produtos, em processos. Então, que vão chegar ao mercado e movimentar, vamos dizer assim, essa economia baseada nessa nova tecnologia que é a nanotecnologia. Na área energética, por exemplo, como é que a nanotecnologia é aplicada? Na área energética, muitas aplicações. Então, se você pega na área energética hoje, qual que é o grande problema? Você tem dois. Um é a geração de energia limpa, por exemplo, e o outro é o armazenamento de energia. Sendo que, na geração, você já tem algumas soluções que estão no mercado funcionando, mas na área, por exemplo, de armazenamento, você ainda tem muitos problemas. Hoje você tem as baterias de ion-lítio, que apresentam, embora seja a melhor solução disponível, por exemplo, para dispositivos móveis, elas ainda apresentam muitos problemas. Então, a nanotecnologia tem dado muita contribuição no sentido, por exemplo, de criar novos métodos de armazenamento de energia. Então, baterias que têm eletrodos muito mais eficientes, que têm uma densidade de energia maior, conseguem armazenar mais energia, conseguem ter um ciclo maior de uso, quer dizer, ser carregado e descarregado mais vezes. Então, isso na área de armazenamento tem uma aplicação muito grande. E na área de geração, por exemplo, em tecnologias, por exemplo, que a gente chama de fracionamento da água, quer dizer, você pegar a água e criar hidrogênio a partir do fracionamento da água. Tradicionalmente, como que se faz isso? Usando eletrólise, né? Você aplica uma corrente elétrica e você divide a água em hidrogênio e oxigênio. Só que isso é muito caro e tem um custo energético muito grande. Agora, com a nanotecnologia, você consegue criar sistemas, né? Onde essa divisão da água é feita usando luz, né? O que a gente chama de fotocatálise. Então, você tem um material, né? Que é um catalisador nanoestruturado, em geral, que está suportado numa base cerâmica, por exemplo. E quando isso, esse material, na presença de água, né? E coincidência de luz, ele é capaz de dividir a água e gerar hidrogênio, por exemplo, a partir da luz solar. E a gente tem visto muito avanço, por exemplo, nessa área. Tem outras áreas que a gente chama, por exemplo, de combustão reversa. A gente está acostumado em transformar combustível em CO2, né? Mas essa área de combustão reversa, o que ela quer fazer? É transformar o CO2 em combustível. Quer dizer, você sequestra o CO2 da atmosfera e transforma ele, por exemplo, em metanol num outro combustível. Isso também usando esses processos de fotocatálise, né? Usando catalisadores nanoestruturados, por exemplo. Então, acaba também contribuindo para a questão ambiental. Sim, tem uma aplicação ambiental muito importante, né? Por exemplo, métodos de remediação ambiental, né? Então, filtros e membranas, né? Que são capazes de separar de uma maneira muito seletiva, né? Contaminantes da água. Então, quando você consegue pegar uma membrana e você consegue, através de uma engenharia de materiais, numa escala nano, né? Construir essa membrana de tal forma que ela só deixe passar, né? A água limpa e retenha, né? Contaminantes, né? Você consegue fazer filtros e remediação ambiental bastante eficiente, né? Na área de monitoramento ambiental, por exemplo, né? Você tem muitos sensores hoje que são baseados em nanotecnologia, né? Que são sensíveis, que são seletivos, que são capazes de detectar pequenas quantidades, por exemplo, um determinado contaminante, né? Então, você está criando hoje soluções onde você pode, de uma maneira simples, rápida, né? Dizer se você tem um determinado contaminante, por exemplo, vamos falar de agricultura, né? Quando você usa um defensivo agrícola, por exemplo, você quer fazer o monitoramento de como que esse defensivo, por exemplo, está se espalhando pelo ambiente, né? Hoje você tem métodos, né? Que conseguem, de maneira muito sensível e barata, detectar a presença desses agrotóxicos, por exemplo. São formas mais precisas, a gente pode falar assim. São formas mais precisas e são formas mais baratas também, né? Porque com a nanotecnologia, como você consegue criar artificialmente, né? Materiais que têm uma propriedade que você constrói, na verdade, né? Você consegue fazer, por exemplo, polímeros, né? Ou materiais que respondem de uma maneira muito precisa e muito rápida à presença de determinados contaminantes, né? Que mudam de cor, por exemplo, na presença de um determinado defensivo agrícola que você quer monitorar, né? E esses produtos gerados a partir da nanotecnologia, eles já estão no mercado? Eles já estão acessíveis, né? Para o consumidor? Sim. Na área de medicamentos, você já tem alguns produtos, né? Inclusive no Brasil, de empresas brasileiras. Você tem outros que estão em fase, muitos produtos no mundo que estão em fase de teste clínico, né? De produtos usando nanotecnologia. Na área de materiais, por exemplo, né? Na área de plásticos e polímeros, né? Você já tem muitos produtos no mercado, na verdade. Quais produtos, por exemplo? Por exemplo, na área esportiva, né? Você tem bolas de tênis, você tem raquetes, né? Você tem calçados, você tem vestuário, né? Usando já nanotecnologia. Mas esses produtos, eles são mais caros ou mais baratos, né? Do que os convencionais, sem o uso da nanotecnologia? Em geral, o que você faz, não é tanto, por exemplo, no produto esportivo de alta performance, você não está muito preocupado com o preço daquele produto, né? Você quer que ele tenha uma performance muito superior ao que você teria antes, né? Então, às vezes, o preço não é nem muito o parâmetro, por exemplo, quando você vai para uma área esportiva de alta performance. O que interessa é que aquele produto vai te dar um desempenho muito melhor do que você teria se não tivesse uma nanotecnologia incorporada. Que é válido também para a área, vamos pegar, por exemplo, a área aérea espacial, né? Na área aérea espacial, o que você quer? Você quer um material em geral, né? Que ele tenha uma alta resistência mecânica, né? Que ele seja leve, né? Que ele possa fornecer proteção contra a radiação eletromagnética. E da forma ideal, o que você quer? Você quer incorporar tudo isso num único material, né? Isso com a nanotecnologia é possível. Então, você pega um polímero, incorpora esse polímero, por exemplo, um nanotubo de carbono que vai conferir resistência mecânica e propriedades elétricas adequadas, né? E essa blenda, ou esse compósito que a gente chama, ele forma um nanomaterial que ele tem o melhor das propriedades do polímero como uma matriz, né? E ele consegue também incorporar aquelas propriedades do nanomaterial de uma maneira muito eficiente. E para os automóveis também, né? Para os automóveis também. Quer dizer, em linhas de automóveis, não na linha mais popular, né? Mas nos carros mais caros, né? Essa linha BMW, Mercedes-Benz, muitos deles já têm incorporado na construção do carro nanotecnologias, né? Então, por exemplo, algum tempo atrás, por exemplo, foi introduzido um sistema de injeção eletrônica, né? Do Zaldi, né? Em plástico, né? Contendo nanotubos de carbono, né? Porque ele conseguia ter propriedades melhores do que se usava antes, né? Então, o painel de aquecimento interno, países frios, por exemplo, né? Onde os carros têm painéis de aquecimento, né? Muitos desses painéis de aquecimento também já são painéis de aquecimento incorporando nanotecnologia. Na pintura, por exemplo, né? Você tem incorporação de nanotecnologia. Nos tratamentos de superfície, você tem incorporação de nanotecnologia. São muitas as aplicações, né? Na linha branca, por exemplo, né? A gente, na coordenação de micro-nanotecnologias, todo ano a gente promove um evento que é chamado Nanotecnologia da Ciência ao Mundo dos Negócios. E a gente traça alguns casos, né? De sucesso de emprego de nanotecnologia em empresas brasileiras, né? E nós tivemos, ano passado, por exemplo, empresas, né? Apresentando casos onde todo o processo de tratamento superficial, né? Que antes usava um processo de fosfatação, que era um processo caro, ambientalmente agressivo, foi substituído por um processo usando um tratamento com nanocerâmicas, né? Que era ambientalmente muito menos agressivo, muito mais eficiente, muito melhor. Então, na linha branca hoje, no Brasil, né? Você já encontra pinturas onde há base o tratamento das superfícies para receber. Essa pintura é feita usando nanotecnologia, por exemplo. Flávio, então quais são as ações que estão sendo feitas para impulsionar o desenvolvimento da nanotecnologia aqui no Brasil? Bom, então, como a nanotecnologia é uma área transversal, né? Que pega todos os setores econômicos, A primeira coisa que foi feita foi criado o Comitê Interministerial de Nanotecnologia, que são dez ministérios, né? Junto com esses dez ministérios, tem ainda várias agências e entidades convidadas. Então, a gestão do que a gente chama de Iniciativa Brasileira de Nanotecnologia está colocada dentro do Comitê Interministerial, onde se faz a integração dessa gestão, o acompanhamento das ações, a definição de prioridades, etc. Então, isso foi um passo muito importante no sentido de integrar realmente todos os agentes que têm responsabilidade na condução, vamos dizer assim, da Iniciativa Brasileira de Nanotecnologia. Esse comitê é gerido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. E a área privada também, ela está envolvida nisso? Ela está envolvida, tem participação da Confederação Nacional das Indústrias, do SEBRAE, dos Trabalhadores, dos PROCONS, está todo mundo lá. Esse comitê ainda está sendo... Os dez ministérios já formam o comitê, as entidades estão sendo convidadas. Então, isso foi criado em julho de 2012. Já foram feitas quatro reuniões desse comitê. E isso está se organizando da maneira que a gente acha bastante boa e bastante rápida. Uma outra ação importante foi criar o Sistema Nacional de Laboratórios e Nanotecnologia, que são 26 laboratórios que vão receber financiamento e recursos prioritários do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e que vão formar a base de infraestrutura para o desenvolvimento da nanotecnologia com foco na inovação. Esses laboratórios vão ser laboratórios abertos, ou seja, de acesso livre a empresas e a grupos de pesquisa para que eles possam fazer o seu desenvolvimento e com foco muito claro em fazer essa convergência entre academia e empresas para transformar conhecimento em produtos, negócios e movimentar a economia em torno da nanote. E quanto é que se investe hoje na área? Olha, no ano passado, o governo federal investiu 150 milhões de reais na área de nanotecnologia, dividido entre várias ações. Então, nos laboratórios, em projetos de pesquisa, em bolsas, em várias áreas. Para esse ano, para 2014, serão investidos 300 milhões de reais, que é o orçamento, então, que já foi definido pelo ministro Marco Antônio Raup, e agora nós estamos no processo exatamente de ver exatamente qual vai ser a aplicação desses recursos. Mas já é uma quantidade de recursos bastante significativa, e esse investimento vai colocar a nanotecnologia do Brasil em um outro patamar, vai permitir que a gente tome ações importantes, como, por exemplo, avançar em uma área que você mesmo mencionou, que é anteriormente, que é a área de regulação, que é uma área essencial. Como é que fica essa questão? A atividade ainda não é regulada. Que tipo de problema isso pode causar? Pois é, dois problemas. Primeiro, é uma insegurança jurídica para as próprias empresas que querem fazer um produto nanotecnológico. Você imagina se uma empresa investe milhões de reais no desenvolvimento de um produto, e quando o produto está pronto, ela não pode comercializar porque não tem a regulação. Então, ela tem esse aspecto. E tem um aspecto, evidentemente, de garantir que um produto que incorpora a nanotecnologia é um produto seguro de ser usado e seguro de ser descartado também. Porque hoje você tem que pensar no ciclo de vida dos produtos. Então, por exemplo, vamos pensar numa bola de tênis que envolve um compósito lá com nanotubos de carbono, com grafeno ou com uma nanocerâmica. Quando você descartar essa bola de tênis, o que vai acontecer com essas nanopartículas? Isso tem que ser, isso tem que estar regulado, isso tem que estar medido. E no mundo inteiro isso é um problema. No mundo inteiro ainda não existe uma regulação específica e bem sentimentada em nenhum país do mundo sobre nanotecnologia. Tudo isso está em fase de pesquisa. Os próprios protocolos para você determinar a toxicidade, por exemplo, de nanopartículas, eles ainda não estão muito bem definidos, mas tem um movimento muito consistente, muito sério e muito coordenado no sentido de que essa regulação seja feita e que para a nanotecnologia se escolha e se construa uma rota segura de desenvolvimento da tecnologia e de aplicação da nanotecnologia. É, porque na área da saúde, por exemplo, isso é um problema, né? Exatamente. Então, na área da saúde, por exemplo, é essencial o quê? Primeiro é garantir que quando você compra um medicamento que fala que tem nanotecnologia, primeiro, que ele realmente tem nanotecnologia e que essa tecnologia seja um diferencial naquele medicamento, ou seja, que ele dê uma performance melhor, um desempenho melhor do que ele tinha e depois que ele seja seguro, por exemplo, né? Isso vale para todas as áreas, né? Quando você compra um produto cosmético hoje, né? Que tem nanotecnologia, né? Quer dizer, aquela nanotecnologia está lá só para fazer uma propaganda que tem nanotecnologia ou ela realmente faz uma diferença naquele produto? Então, tudo isso tem que ser regulado, né? E mundialmente, né? Tem esse movimento e o Brasil, ele está preocupado com isso. O Comitê Interministerial de Nanotecnologia é o fórum que vai cuidar de toda a parte de regulação sob o ponto de vista do governo federal. Nós estamos fazendo colaborações importantes agora com a União Europeia, né? Especificamente na área de regulação, né? A gente quer que a regulação no Brasil se desenvolva, né? Em sintonia com o que está sendo feito, né? Nos países mais desenvolvidos, inclusive para permitir, né? Tanto que os produtos brasileiros tenham acesso aos mercados externos, né? Porque é isso que a gente quer. A gente quer desenvolver a nossa tecnologia e quer vender a nossa nanotecnologia também, né? E para garantir também que os produtos de nanotecnologia que cheguem ao Brasil, né? Que eles também tenham uma certificação que seja reconhecida por nós. Flávio, para quem se interessar pela área, né? Que curso que a pessoa deve procurar para trabalhar com essa ciência? Olha, na nanotecnologia você pode procurar, por exemplo, cursos de física, de química, de engenharia de materiais, né? De biologia, né? Então é uma área muito multidisciplinar. Medicina, farmácia, né? Então, essencialmente, qualquer pessoa que está na área de ciências, né? Ou de engenharias, né? Ela, certamente, ela pode ter uma atuação ou se formar de tal forma que ela possa atuar, né? Em alguma das várias áreas da nanotecnologia. Então, na área da educação tem se estimulado também os estudantes a procurarem essa área. Sim, claro. Quer dizer, você tem várias universidades que já tem cursos específicos para nanotecnologia, para nanotecnologia, né? Isso aconteceu, já acontece no Brasil e no mundo também. Você já tem cursos de nanotecnologia especificamente, né? A gente vê, quer dizer, eu antes de estar no MCTI, né? Eu sou professor universitário também. E a gente vê o interesse dos estudantes, né? Procurando por iniciação científica, por mestrado, por doutorado, né? Nas áreas envolvendo nanotecnologia. E é justamente por isso que é uma área que aponta para o futuro, né? É uma área que traz o futuro, né? E é uma área, assim, que com muita tranquilidade, eu acho que a gente pode afirmar, né? Que os grandes problemas da humanidade aos quais a gente tem que dar resposta, né? Que vão desde segurança ambiental até segurança alimentar, segurança energética, eles vão, sem dúvida nenhuma, passar pelo uso de nanotecnologia. E onde que a pessoa pode encontrar, né? Quem se interessar, informações sobre essa ciência? Olha, é... Que tipo de publicação também? Nós temos no MCTI, né? O site, né? Que é nano.mct.gov.br, né? Que é o site que é como se fosse o portal da iniciativa brasileira de nanotecnologia. Uhum. É um bom começo, né? Mas existem vários informativos, né? Qualquer um que for na internet e fazer uma busca nanotecnologia, né? Em português mesmo, vai certamente cair em muitos textos e muitos sites de universidades, de institutos de pesquisa brasileiros, onde vai encontrar bastante informação sobre nanotecnologia. Flávio, então, o avanço, né? Nessa ciência, o que que pode possibilitar para o futuro? Quais são as previsões, então, para o futuro em relação à nanotecnologia? Olha, o futuro é o seguinte. Quando você faz previsões econômicas, por exemplo, a previsão que existe hoje é que em 2020 vão ser 3 trilhões de dólares, o mercado de nanotecnologia vai ser de 3 trilhões de dólares. Quer dizer, isso é uma quantidade enorme de dinheiro, né? É uma fatia muito grande da economia mundial que vai girar em torno da nanotecnologia e não é à toa, né? Porque ela pode simplesmente dar respostas a problemas que você não consegue abordar sem o uso de nanotecnologia. Ok, Flávio, infelizmente nosso tempo acabou. Muito obrigada pela entrevista e até uma próxima oportunidade. Obrigado a vocês, estamos à disposição. Ok. E o Conexão Ciência fica por aqui. Você pode conferir os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. Assista ao programa também no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho